Vieram de uma agência, através de uma agência. Agência de emprego. Eu vim caminhar com uma agência. Perfeitamente. Eu vou falar com o doutor Dedogrovski. Ele vai atender os senhores para o exame de próstata, que é obrigatório. De próstata? Próstata. Já fizeram esse exame, não? Eu nunca falo de próstata. É, próstata. Foi para sensorista o exame de próstata? Não, mas... quantos anos você tem? 75. Pois é, após os 45 anos, o homem tem que fazer uma prevenção contra o câncer. Ah, mas até o ano... Mas pode ficar tranquilo, é simples. Um momentinho só, eu vou chamar o doutor. Pede próstata? Pede próstata. No meu caso, não depende disso, talvez. Não, mas isso é simples. É o toque, nós chamamos o toque. Hoje, inclusive, é lei no nosso país. 65 anos. Perfeitamente. Sensorista, é o que eu posso fazer. Acabar enfiando o... Mas eu nunca ouvi isso agora para mim. Mas tudo tem a primeira vez, não é, senhor? Não, não, tem a primeira vez aqui, não. No meu, não. Não. Eu vou explicar o senhor. No meu, não, senhor. Não, pera, eu vou explicar. O que é senhor, mas no meu, não. O importante nesses anos, que é simples, vocês vão ver, depois vocês vão até rir. É simples. Rir com o dedo do... Não. Toma, senhor. Não, não pode. Deixa eu explicar. O importante é relaxar. Porque caso contrário, os músculos se contraem, aí fica difícil a penetração, aí dói. Não, não, não. Eu não vou fazer isso aqui, não. Ele passa xelocaína, que é pra evitar. Não, 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 não. Aí, mas é só um... Calma, peraí, meu amigo, peraí. Ah, não quer, ó. Ah, o que é que está acontecendo? Está acontecendo o quê? Não, está fazendo exame, apenas isso. O exame é assim? É conforme as pessoas. Se o senhor ficar tranquilo, sossegado, os músculos não vão se contrair. Aí, o toque vai ser fácil. Agora, se o senhor ficar nervoso, como naturalmente aconteceu com ele, ficou nervoso, tudo se fecha. E aí, pra penetrar, dói, é claro que dói. Não, mas aí não dá. Aí não dá. Sente aqui. Eu vou atender um por vez. Espera, espera. Sente aqui. Eu não aceito esse tipo de exame. Eu não quero. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho filho... Escuta aí. Eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho bicho neto. Então, eu não aceito isso aí. Eu não aceito esse tipo de exame. Sai o primeiro cliente. Então, você quer me desculpar porque eu não... Eu não quero. Você está saindo normal lá, não está vendo? Eu não quero não. Eu não quero isso. Mas por que o senhor não quer? Eu não quero esse exame. Mas ele é obrigatório. O senhor vai perder o emprego. Não, não me importa. Eu prefiro morrer de fome. Morrer de fome? Eu prefiro morrer de fome, mas não quero esse exame. Mas um simples toque. Eu não quero não. Quem é o próximo? É o senhor, né? O senhor? Eu vou pegar um remédio. Qual remédio? É, para botar no... Não, mas aí a gente já tem. Não, mas é esse aqui, ó. Ai, ai, ai. Não vou, gente, tem. Quando você está no astronauta, eu não vou ir. Não vai mesmo. Tá bom, então. Vem o senhor, então. Você também? Ai, ai, ai. Por favor, venha os dois aqui. Não, senhor. Não quer ver? Não, tudo bem. Eu vou explicar para o senhor uma coisa. O senhor também, não? Não, não aceita. Um minutinho só que eu vou explicar para os dois. Não, não aceita. Vem cá, muito bem. Eu vou explicar. O senhor está meio nervoso. Não, não, não. Eu não quero. Por favor, venha aqui os dois. Eu não aceito. Tudo bem, tudo bem. Eu aceito. Tudo bem. Eu perco o emprego, mas não vou. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu vou explicar uma coisa ao senhor. O quê? Na realidade. Não, o senhor não vai me convencer de maneira... Não, não, não. Perfeito. Não vou convencer o senhor, não. Já que o senhor não quer. O senhor não quer. Eu não quero. Não vou insistir. Não, não, não. Tudo bem. É um direito seu. Esse exame de próstata, na realidade, é para fazer os dois participarem do programa Topa Tudo por Dinheiro. Talvez... Mas aí... Vai... Ai, ai, ai... É uma brincadeira. É uma brincadeira. Vem cá, senhor Francisco. Vem cá. O senhor não vai fazer isso. Vem cá, senhor Francisco. Vem cá, vem cá. O senhor também. Vem cá. O senhor não vai fazer o exame, não. É mentira. Vem cá.